Olha aí, resultado bom chegando Pele bem bacana A gente vê a flor saindo e a pele ficando íntegra Tomar bastante cuidado nessa andorinha aqui A gente tem que dar uma atenção a mais E vamos lá, bora fazer mais uma sessão E vai ser esse cara aqui hoje, bora lá E vai ser esse cara aqui hoje